Tudo bom, pessoal? Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre esse atentado que houve aí no Texas, na semana passada, no final da semana passada. Eu vou deixar, inclusive, aqui a reportagem sobre ele. Uma pessoa teria entrado na casa do vizinho e matado cinco pessoas, incluindo uma criança de oito anos, e todos eles imigrantes de Honduras. Eu recebi essa informação de muitas pessoas, inclusive de amigos meus que estão aqui nos Estados Unidos, e falando, olha, Daniel, pô, tá vendo? Oh, você defende o Texas, você acha que o Texas é muito legal, olha aí o que acontece e tal. E o FBI disse que o Texas foi o recordista de incidentes com tiros e tudo mais. E eu acredito nisso, eu realmente acredito nisso. E eu sempre falei desde o meu primeiro vídeo pra vocês, né? Não imaginem que nenhum estado aqui dos Estados Unidos seja perfeito, tá? Isso é... isso não existe. Mas vamos lá, vamos falar do Texas e vamos chegar nessa questão aí que aconteceu. Bom, teoricamente, esse homem de, acho que 40 anos aí, tava na casa dele, no quintal da casa dele, atirando com o rifle dele. Isso é muito comum em algumas áreas do Texas, tá? O texano, como eu já disse pra vocês, ele vem culturalmente muito, muito próximo dessa cultura armamentista, né? Então ele cresce em estandes de tiro e tudo mais, os pais levam pra caçar, isso é muito comum, passar de geração pra geração. Então, pessoas atirando no quintal de casa... Na reportagem aí não falou onde que ele... não mostrou a casa dele, né? Mas falou o bairro em que ele morava. E ali, são dois pontos, né? Primeiro, ali, se vocês forem olhar aquela região deles, é uma região onde você tem muitas áreas... Na verdade, no Texas inteiro é muito comum isso, saindo do centro, né? De downtown, é muito comum você chegar em áreas onde você tem uma mata muito grande no fundo dos condomínios. No condomínio que eu moro, é um desses. Minha casa não dá fundo pra mata, mas a minha casa é perto de vizinhos que tem fundo pra mata. Então, é normal essas pessoas, onde tem casas com fundo para mata, mata fechada, eles colocam ali alvos e atiram ali sabendo que não tem nada atrás, tá? Principalmente se eles moram em sítios, se eles moram em ranchos, se eles moram em áreas mais abertas. É muito comum culturalmente fazer isso daí, tá? Na área onde eles moram, não era só uma área onde tem muitas dessas áreas com árvores. Ali naquela região tem bastante. Mas também aquela região é uma região de hood, tá? É uma região de um pessoal com poder aquisitivo mais baixo. É uma área de periferia. E é uma área que, com certeza absoluta, eu digo pra vocês que 90% das pessoas que são inscritas aqui do canal, elas não ficariam muito à vontade de morar ali, tá? Porque é uma área mais esquisita mesmo. Não porque é uma área de periferia, mas porque ali tem algumas coisas bastante furto, tem muito lugar ali de nóia, de droga. É uma área que definitivamente você não ia gostar de ver o seu filho ali, certo? Inclusive, eu vou gravar essa semana um vídeo pra vocês, que eu acho que vai ser muito legal, onde eu vou trazer pra vocês aqui, já tinham me pedido pra fazer isso por causa de preço de seguro, e eu vou trazer aqui pra vocês os 10 carros mais roubados nos Estados Unidos, e por que esses carros são mais roubados, e por que o seguro desses carros é mais alto na maioria dos estados aqui dos Estados Unidos. Deixa eu parar aqui um pouquinho, que aí eu gravo aqui mais tranquilo pra vocês, que eu vou mostrar aqui do lado. Essa área onde aconteceu isso já é uma área propensa a ter algum tipo de dor de cabeça nesse sentido, tá? Ponto um. Ponto dois. Eu disse pra vocês, muitas vezes, é difícil ter folgado no Texas. Muito difícil. Então, imigrante vem pra cá e começa a buzinar, reclamar de vizinho, criança gritando. Eu já vi acontecer, eu já vi expulsarem pessoas da minha rua por causa disso, tá? Chegou ali, os filhos chegavam durante a semana depois da aula, paravam os carros ali, tudo na frente da casa, ficavam com um som alto na frente da casa do cara, tá? Do pai dele. Ele parava ali, botava som alto, os vizinhos se juntaram, fizeram um abaixo-assinado, foram na prefeitura ali da comunidade e tchau. Expulsaram ele em três meses do bairro, três meses, obrigado a sair fora. Então, eu já vi isso acontecer. No Texas, se você quer vir para o Texas, primeiro, a tua consciência não pode ser nada parecido com o país latino, tá? Honduras é um país latino. Você ter essa cultura de, ah, eu vou pra lá, eu vou dar um jeito, eu vou chegar ilegal, não estou dizendo que essas pessoas estavam, tá? Mas eu tenho visto hoje aqui no Texas muito, muito, muito preconceito com ilegais. Eu tenho visto isso. O problema é muito maior do que as pessoas imaginam, né? Muita gente fala, não, mas os ilegais pagam impostos, eles consomem, eles pagam aluguel, eles pagam isso, eles pagam aquilo, eles declaram taxa. Mas se vocês forem olhar de verdade, os imigrantes ilegais, puxem aí no Google, joguem aí pra vocês verem, os imigrantes ilegais nos Estados Unidos exigiram o fato deles existirem, né? O controle disso e toda a questão de saúde, escolas e tudo mais, gerou um prejuízo de 150 bilhões de dólares para os cofres públicos só no ano passado. E aí você me fala, caramba, mas eles pagam imposto. Vamos lá, vamos dizer que a gente tenha 11 milhões, eu acho que é mais, tá? Mas vamos dizer que os números oficiais são 11 milhões de indocumentados. Vamos dizer que cada um desses indocumentados pague 5 mil dólares de imposto? Tem uns que não pagam nada, a maioria não paga nada, tá? Mas vamos dizer que na média todos pagam aí 5 mil. Então nós temos 55 bilhões de dólares em impostos pagos contra 150 bilhões de prejuízo aos cofres públicos. Então é ladainha essa história de, ah não, imigrante ilegal, ele paga imposto, ele gera riqueza, ele faz isso, ele faz aquilo. Não é bem assim. E os números, principalmente em estados mais republicanos, eles são divulgados muito constantemente. E de dois anos para cá eu tenho percebido que as pessoas não estão muito abertas e muito felizes por causa dessa gente toda pulando fronteira. E lembra, quem mora no Texas ouve essa história. Ah, esse mês entraram 1.500, o mês que vem entrou 2.300, o outro mês entrou não sei o quê. Essas pessoas entram naquelas fazendas ali da fronteira e matam galinha, matam boi para comer. Entram nos rios ali dentro das propriedades das fazendas, ali tem muita fazenda. Eles entram ali e deixam sujeira, fazem as necessidades dele ali e os animais bebem daquela água. E muitas vezes as pessoas também pegam as águas ali, pegam a água ali das fontes. Então tem uma série de coisas que eles vão ficando de saco cheio dessa bagunça em toda que vai acontecendo. Aí você pega uma família e família latina, principalmente família mais hispana, a gente vê muito disso. Eu vi muito disso em Miami, eu tive muito problema com isso em imóveis de locação de clientes nossos. Ele aluga no nome dele, mas aí vem ele, o irmão, a irmã, com o marido, quatro filhos, seis cachorros, o papagaio, o primo. E moram 30 pessoas dentro de uma casa de três quartos. A casa fica um lixo, fica fedendo, fica horrível, destrói a casa. Quando essas pessoas saem você tem que mandar reformar a casa inteira. Então assim, imagina você morar do lado de alguém e já faça essa bagunça toda. Não estou dizendo que é o caso desta pessoa, por favor separem. Eu estou dizendo para vocês que a intolerância vem surgindo em razão dessas questões. Óbvio que esse cara é um idiota, um imbecil, um animal que entrou e matou cinco pessoas. Não estou defendendo, pelo contrário. Eu acho que esse cara tem que apodrecer na cadeia mesmo e matou criança. Eu sou contra a pena de morte nesse sentido. Porque eu acho que esses desgraçados têm que viver mais para pagar 200 anos lá preso, enjaulado, em solitária. Mas eu estou explicando para vocês o que vem acontecendo. Então se você pensa em ir para algum desses estados onde as pessoas estão de saco cheio de imigrantes ilegais, tome cuidado, porque pensa duas vezes, porque a tolerância está à flor da pele. As pessoas estão realmente cansadas disso. Chega num lugar e imagina você, tem a sua casa, você compra uma casa ali, você paga, sei lá, 500, 600 mil numa casa muito legal. Você decora, você deixa ela bonitinha, você deixa tudo legal. Aí vem o seu vizinho e deixa lixo na calçada, lixo no gramado, o vento bate e leva o lixo para o seu gramado e você tem que recolher. Eu já passei isso na Flórida e morando em um lugar muito bacana. Meu vizinho era um terror. Então assim, pensem nisso. E aí quando você pega toda essa história e transporta para uma história como essa que aconteceu, você começa a ver que realmente o nível de paciência das pessoas com esse tipo de situação, principalmente os imigrantes que não estão documentados e começam a fazer um monte de besteira porque eles não estão nem aí com o que vai acontecer. A casa que é feita para um casal e dois, três filhos acabar abrigando 15 pessoas. De final de semana, eu já cansei de ver, essa galera adora fazer, botar som, aqueles ragatons lá de final de semana alto naquela piscina inflável para a molecada pular, fazer barulho, gritaria e tudo mais. E aí na hora que você pega um cara desse que está atirando no fundo da casa dele, você vai lá reclamar que ele está fazendo barulho, o cara vai surtar, né? Já é surtado, já é desequilibrado. Um cara para fazer um negócio desse já é desequilibrado. Então você desequilibra mais um desequilibrado, é onde acontece o problema, né? Então, obviamente, quando eu defendo o Texas e eu falo que eu amo esse estado, esse país, né? Eu falo porque eles são pessoas extremamente regradas, extremamente linha dura, extremamente intolerantes a jeitinho brasileiro e jeitinho hispano. Não pense que é só o brasileiro que gosta de dar o jeitinho, corrupção e esse tipo de coisa. Não é. O hispano, em geral, também faz esse tipo de coisa. E quando você chega num estado extremamente conservador, você começa a incomodar. A grande maioria das pessoas vai reclamar, vai bater de frente com você, talvez grite com você na rua e está resolvido o problema, né? Mas se você pegar um cara maluco e estiver do lado desse maluco e comprar briga com esse maluco, você está simplesmente riscando fósforo e acendendo a dinamite que vai explodir. Existem muitos malucos em qualquer lugar do mundo. No Brasil, tem um monte de maluco, né? Um monte, um monte. Então, a gente tem visto isso acontecer muitas vezes por causa dessa situação. Então, primeira coisa. Lembra, se você vai para algum país, seja qualquer lugar do mundo, se adapte à cultura regional. Tenta conhecer como funciona. E, ah, mas meu filho é hiperativo. Não, seu filho não é hiperativo. Você é que tem rédea muito curta. Na hora que você puxar a rédea e ensinar o seu filho a ele se controlar, ele vai se controlar. Meu filho sempre foi extremamente agitado, mas ele sabia o espaço dele, sabia onde ficar, sabia onde calar a boca, sabia onde se comportar. E não, graças a Deus, eu nunca tive problema com isso. Então, explique isso. Converse isso com a sua família. Ah, não, eu não quero. Minha família é barulhenta, eu gosto de fazer isso. Texas não é o lugar para você, com certeza absoluta. Se você quer viver dentro da sua vida, da sua família, como eu disse muitas vezes, o que está debaixo do seu telhado é o que tem de mais sagrado na sua vida. Se você entender isso e compartilhar dessa filosofia, você vai amar o Texas, como eu amo, tá? Não vai ter dor de cabeça, não vai ter gente te enchendo o saco. Muitas vezes, eu morei três anos e meio na mesma casa, eu descobri recentemente o nome do meu vizinho. Para vocês terem ideia, eu sempre comentava, oi, 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 tchau, tchau, tchau. Bom, ninguém ia se meter na vida de ninguém, ninguém vai ficar olhando pela janela para saber o que você está fazendo, ninguém quer saber nada, tá? Ninguém se mete na sua vida. Não tem essa de brasileiro ficar fazendo fofoca com o vizinho, um com o outro, não existe isso. Mas se você não entender que a regra aqui é assim, culturalmente aqui é assim, vai começar a ter conflito, obviamente, não estou falando que vai ter tiroteio com você, porque isso aí foi um caso de um imbecil animal que é descontrolado e que tem que apodrecer na cadeia. Mas pode ter conflito, sim, tá? Pode ter um conflito de cultura. O texano, ele não vai aceitar as pessoas chegando e querendo dominar e querendo gritar e querendo falar alto e querendo fazer barulho e querendo fazer bagunça no lugar onde é o espaço da paz dele. Então, lembrem disso e, obviamente, não, eu quero fazer fá. Flórida é o lugar ideal para você, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo o que você acha disso daí, qual é a sua posição com relação, não a questão a esse tiroteio, porque isso é uma coisa brutal, estúpida, imbecil, e esse cara tem que apodrecer na cadeia mesmo, mas com essa questão da vizinhança e, principalmente, se você mora aqui nos Estados Unidos ou se você mora no Texas, contem para as pessoas como é, como funciona aí na sua região, com certeza as pessoas vão abrir um pouco mais a visão e entender que mudar de país significa também e, principalmente, mudar dentro do seu coração as suas atitudes. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.